Oi gente, tudo bem? Eu sou a Natália Souto e esse é meu canal. E no vídeo de hoje eu vou trazer as principais e mais completas informações sobre o edital da ESA para a área de aviação e geral. Se você tiver interesse para a área de músico ou área de saúde, semana que vem, no dia 4 de março, um vídeo especial e completo de informações para você. Então vem comigo, né? Vamos conversar sobre a área geral e a área de aviação. Então vamos lá, né? Requisitos exigidos. Ser brasileiro nato ou naturalizado, possuir certificado de conclusão do ensino médio, possuir no mínimo 17 e no máximo 24 anos em 31 de dezembro de 2021. Se militar da ativa das Forças Armadas, estar classificado nos termos do regulamento disciplinar do Exército, no mínimo, no comportamento bom, de acordo com a legislação em vigor. Não ter sido julgado em inspeção de saúde como incapaz definitivamente. Estar em dia com o serviço militar e a justiça eleitoral. Pegar o boleto bancário. Se ex-integrante das Forças Armadas, não ter sido demitido por ter sido declarado como indigno. Não ser aspirante ou guarda-marinha da ativa das Forças Armadas. Ter no mínimo 1,60m c do sexo masculino e 1,55m c do sexo feminino. Não ser portador de doença ou limitação incapacitante para o exercício do cargo. Possuir aptidão física que o habilite ao ingresso na carreira de sargento. Possuir idoneidade moral. Apresentar declaração de próprio punho quanto ao exercício de outro cargo público, se o fizer. Não apresentar tatuagens que façam alusão a terrorismo, violência, criminalidade, ideia ou ato lipidinoso, preconceito de raça, credo, sexo ou origem. E nem nada que desrespeite as Forças Armadas. Não estar na condição de réu em ação penal. Não ter sido nos últimos cinco anos responsabilizado por lesão ao patrimônio público, nem condenado em processo criminal julgado. Não ter filhos ou dependentes e não ser casado ou haver constituído união estável. Bom, então vamos para as áreas que podem ser escolhidas pelos candidatos. Infantaria, cavalaria, artilharia, engenharia, comunicações, material bélico, manutenção de comunicações, topografia, intendência e aviação, manutenção. Um pouquinho, né, então sobre a formação do aluno na ESA. O primeiro ano tem duração máxima de 2.000 horas e é considerado o período básico, né? E o segundo ano com duração máxima também de 2.000 horas é o profissionalizante. É onde tu vai focar na área que tu escolher. Estágio profissional supervisionado com duração de 400 horas. A formação do sargento de carreira será conduzida em regime de internato. Os militares que concluírem com o aproveitamento o curso de formação receberão diploma de graduação nível superior tecnólogo. Agora a gente vai falar então sobre o exame intelectual. Matemáticas serão 12 questões e vou deixar a seguir todos os conteúdos relacionados para você. 1. Português também são 12 questões. História e geografia são 12 questões, sendo 6 de cada uma. Em inglês são 4 questões. E uma redação. Tem a valoração de títulos, né? Então eu vou falar aqui quanto vale cada título desses aqui. Formação de combatente básico vale 0,20. A conclusão do curso de formação de soldados vale 0,30. A conclusão de curso ou estágio de qualificação nas Forças Armadas vale 0,30. Conclusão de curso de formação de cabos, 0,40. Conclusão de curso de sargento temporário, 0,50. Conclusão de curso de formação de oficiais do candidato militar reservista, 0,60. Conclusão de curso superior, 0,50. E conclusão de curso técnico, 0,30. Também vou deixar para vocês uma lista de todos os exames que são solicitados para inspeção de saúde. Vamos então ao último ponto para ser discutido no vídeo, mas não menos importante. O exame de aptidão física. É isso, tá? Essas são as informações para a área geral. Bem completinho, resumido, simplificado. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos nos grupos de WhatsApp. E também para aquele pessoal que vai fazer a prova com você. O que eu tenho para dizer? Para você que vai fazer para a área de música ou para a área de saúde, Espera um pouquinho porque no dia 4 de março eu vou postar um vídeo completo Explicando detalhes que são divergentes da área geral Para você ficar informado e saber todas as informações que você precisa para prestar o concurso. E todas as dúvidas que você tiver, deixe aqui nos comentários Porque no dia 11 eu vou postar um vídeo respondendo dúvidas sobre o concurso da ESA Então, conto com a sua companhia, parceria, enfim Com a sua ajuda para a gente poder movimentar o canal E fazer ele crescer e ajudar muitas outras pessoas Então é isso Muito obrigada pela companhia Até o próximo vídeo Um beijo, tchau!